A Palanca TV, órgão que passou sob a esfera do Estado, passará a emitir exclusivamente conteúdos desportivos. A informação foi avançada nesta sexta-feira pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, no final de um encontro com a Ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto. Com o objetivo de fomentar a massificação e inclusão do desporto a todos os níveis e aqui o desporto praticado nas comunidades e o desporto profissional. É assim que o canal TV Palanca passará a trabalhar exclusivamente na emissão de conteúdos desportivos para fomentar e massificar o desporto. Manuel Homem referiu que tal medida não belisca a pluralidade da informação. Existem canais privados no nosso país. Nós temos rádios e temos um serviço de televisão privado no nosso país que funciona. Agora, é importante esclarecer que a TV Palanca e outros órgãos afetos a esse processo de recuperação de ativos são empreendimentos que foram constituídos com fundos públicos. E o Estado, ao recuperar essas infraestruturas, tem que ter uma estratégia para a sua utilização. Por seu turno, a Ministra da Juventude e Desportos frisou que passa a ser a grande oportunidade para a promoção do desporto de recriação tradicional e federado, bem como o desporto além fronteiras. Portanto, com este canal crescem os próprios da comunicação social que fazem desporto, crescem os atletas, crescem outras funções ligadas ao desporto. E então teremos um canal que vai realmente mostrar, são as políticas públicas para o desporto, teremos também aí, poderemos ter já o espaço de debate e de apresentação dessas políticas. A Palanca TV, órgão integrante do Grupo Interativo Empreendimentos Multimídia Limitada, passou a esfera do Estado a 28 de agosto no âmbito do processo de recuperação de ativos constituídos constituídos com fundos públicos. O grupo inclui ainda a Rádio Global e a Agência de Produção de Programas de Áudio e Visual. De referir que no encontro fizeram parte os presidentes dos concelhos da administração, das edições de novembro, Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola.